Oi amores e amoras, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui de novo com a Júlia pra gente gravar outro desafio super legal pra vocês. Então, eu vou explicar esse desafio. O nome desse desafio é o que eu estou tocando. É isso, né? Sim. E assim, a gente vai usar uma tenda, assim ó. É um lenço. É. É uma tenda. Daí assim, a gente vai colocar essa venda. Daí, por exemplo, eu vou colocar, é a vez da Júlia, ela vai colocar a venda. Eu vou achar 5 objetos pra ela pegar com a mão e tentar adivinhar o que é. E ela vai ter 15 segundos. Ela vai ter 15 segundos pra ela tentar adivinhar esse objeto. Vou ter que embarcar no coronômetro. Então, vamos começar. Quem começa? Vamos fazer Joaquim Po? Tá. Joaquim Po. Coloca a venda, querida. Então, eu tô aqui. E eu já escolhi as 100 das coisas que eu vou dar pra Júlia. Ai, meus olhos. Então, vamos começar. Tá ali, 15 segundos? Tá. Espera. Eu tô com dor no olho. Olha, gente, o que que é isso? Não vai dar assim, né? Não vai dar assim. Calma. 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 Não fica mexendo nisso. Calma que o celular travou. Então, iniciei. É aquele cachorrinho lá de Pérola lá. É. Tá. O placar vai aparecer no final do vídeo. Vamos restaurar. Segundo objeto. Deixa eu pegar aqui. Isso é super fácil, gente. Olha o que que é isso. É super fácil. Vamos fazer e iniciei. Um pente de cabelo. Não. É assim, ó. Não é um pente isso. É uma escova. Ah, tá. Ah, Fê. Então, gente, é uma escova. Cara de... Agora... Bárbara? 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 Você tá me assustando? Nossa, é só uma coisa que eu não posso falar. Para te fazer propaganda. Ai, ai! Batão? Deixa eu ver. Não. Depois. Ai, minhas orelhas. Ai, minhas orelhas. Orelha? Orelha. Ah, tá. Ó, minha. E iniciei. Ai, que que é isso? O cadeado. Você acertou. Você acertou, Júlia. E eu acertou. O cadeado. Agora, se espera a boca, eu vou pegar o último objeto. Vida, né? Não. Não vou faltar um ruim assim. Quer meu dental? Não. Quer dizer, viu, dental? Aham. Meu Deus. Pronto. Então a Júlia adivinhou todas as coisas. Vida, Júlia. Agora eu vou tapar. Meus olhos. Oito é pra Bárbara. E daí a Ana. Aí a gente vai... Então, pessoal, agora é a... Abaixa isso. É a Bárbara. É a Bárbara que vai... Escolher. Adivinhar os objetos. Vamos marcar. E adivinha. Não, calma. Ai, meu Deus. Pronto, gente. Deu alguns erros técnicos no celular. Mas vamos lá. Três, dois, um e já. Ai, meu Furby pequenininho. Isso. Gente, é muito fácil. É um mini Furby. Só que ele tá sem bateria. Vamos para o segundo objeto, que também é super fácil. Olha aqui. É uma... Isso daqui. É mais aqui. Podia ter falado, né, minha? Calma. Vai. Vai. Ai, aquela tocou o roninho lá, que você ganhou no chão de beber, a Taísa. Aham. Ai, eu encontrei nessa paleta. Ai. Minha mandou. Agora, no segundo objeto, é meio fácil, meio difícil. Não é comida, né? Não. Não vou sair, vai, né? Não. Ó, é aquele negocinho, sabe? Negócio. Vai. O que é isso? Meu Deus do céu, o que que é isso? Meu Deus, o que que é isso? Chute. Não, acendei. O que que é isso? Acabou o tempo! O que é isso? É aquele negocinho lá dentro do tempo. Agora, vamos para o segundo objeto, quer dizer, o quarto objeto. É bem fácil. Não se preocupe, que é muito fácil, eu sei. Ó, é muito fácil. E o que é fácil pra você? Muito fácil. Garfa. Garfa. E definir garfa. Agora, deixa eu arrumar aqui, vamos para o nosso último objeto. Ai, é só cinco, né, senhor? Não, só cinco. Aí. Três, um. Ai, é isso daqui, agora vai! Meu, achava uma madeirinha do chá de bebê. Isso. Por que? Acabou? Sim, já acabou. E eu perdi. Aham. Tem um bárbaro com quatro pontos. Por que você fez coisa muito difícil pra mim? Não viu, não? Esse negócio é muito difícil. Ah, eu ia adivinhar. Eu conheço muito bem aquilo ali. Nossa senhora. Muito até eu conheço aqui. Bom, fiquei linda. Com esse efeito sol aqui, né, nós como gatos. É, nós estamos aqui fora. Mas antes da gente ir, nós vamos mostrar uma vista muito linda pra vocês. Mostre, por favor. Então, gente, o vídeo de hoje acabou, né? E esse foi o desafio. Eu acho que já ganhou, infelizmente, também. E eu... Acho isso daqui muito fofo. Eu vou fazer uma review do meu Furby. Beijão. Vamos mandar beijo pra quem hoje? Eu quero mandar um beijo pra Thaisa. Mostre o nome da Thaisa. Que já tá no vídeo passado. Eu quero mandar um beijo pra Letícia Rás. Então, beijão, gente. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.